Se afastar de parentes por motivo de fofoca, inveja, faz mal à encarnação, devemos tentar nos manter próximos, buscar pô? Claro que não, mas é importante também observar de verdade se isso não é uma compensação. Para pessoas que a gente não se dá bem, está tudo certo, você não tem que ficar perto delas, até porque tem diferenças, tem sensações na magnética, tem gente que não se encaixa na família, de jeito nenhum, também nesse meio espiritualista que a gente tinha aqui, a gente amou com nada, não se encaixa, cara. Então, lógico que em qualquer momento, a pessoa está vivendo ali e tal, às vezes passa a vida toda tendo que se esconder na espiritualidade, é natural para você ter sobrogado no seu canto, que você acabe dando uma afastada, né? Ao mesmo tempo também é importante fazer a média, mesmo que as almas cebolas, com alguma pessoa difícil e tal, está sempre ali, está meio que perto, fazendo aquela... São pessoas com quem você vem, você precisa ser grato com o seu grupo Karma, assim, né? Você também não está ali por acaso, você não veio só de entrada ali, não sei, é o grupo Karma, a gente tem uma responsabilidade sobre o grupo Karma, tá? Veja, eu estou falando isso, eu sou um cara muito acolhedor em relação à família, tá? Às vezes eu pareço mais pai do que irmão. Então, existe um limite, mas o limite é você, obviamente, saber nortear, estar mais ou menos em paz, fazer a sua parte, demonstrar algum respeito, alguma ajuda, né? Mas não pode se prejudicar. O limite é passar do limite de estar prejudicado. São coisas que, realmente, a gente acaba não tendo noção. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade nisso. Até onde é, como é que é e tal. Muitas vezes, até por ter consciência espiritual de que, às vezes, a ajuda vem por você, né? Por você. Algumas facilidades, sejam intuitivas, energéticas, até níveis físicos, financeiros, vêm por você. Então, você também tem, assim, uma participação. É importante participar com os devidos, né? Os passos vendados aí para não passar do limite da descompensação. Existe um processo chamado compensação. Quando você dá demais e a outra pessoa não compensa, isso magneticamente não é bom. Porque acaba sendo até uma descompensação. O importante é sempre estar tentando compensar, até dar oportunidade às pessoas a fazerem isso, tá? Então, eu vou atirar.